Mostrou quase 15 mil focos de incêndios florestais este ano, o maior índice da última década. Os estados do Pará, Mato Grosso e Amazonas são os mais atingidos pelo fogo. A extensão do incêndio na divisa do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul chama a atenção. A fumaça afeta a visibilidade no céu e na base onde aviões agrícolas ajudam no combate às chamas. Agora o negócio foi tão grave que o fogo está chegando na pista ali, o pessoal está fazendo um aceiro ali, nós tivemos que trazer os aviões para cá. Fogo não perdoa. Chegou até a cachoeira do Rio Formoso, um dos lugares mais bonitos da região. Neste vídeo, um pescador relata o drama dos animais. Olha o desespero dessa anta, tentando fugir do fogo, mas vai aonde? Tadinha, vai aonde? Olha daquele lado o que espera. Olha as chamas. Olha as chamas. Os focos de incêndio no Pantanal aumentaram 223% de janeiro a setembro em relação ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 12 mil ocorrências. A seca está sendo muito intensa desde o ano passado. O grande período de chuvas, ele não entrou, não formou as reservas de água que normalmente acontecem no Pantanal. Então, isso provocou aí um estresse hídrico da vegetação bastante intenso. Apesar da gravidade, o Pantanal responde por uma em cada 10 queimadas no país este ano. 27% dos registros atingiram o Cerrado. A Amazônia teve quase metade dos casos. Na terra indígena do Xingu, a devastação assusta. O fogo começa de mansinho e logo se espalha. As imagens foram feitas por Takumanku Ikuro, um cineasta. Os índios reforçam a brigada da FUNAI. É um trabalho de formiguinha pela mata. O fogo está espalhando quase todas as terras de Xingu aqui. Cada aldeia está preocupada com isso. Cada um falando pelo rádio, se comunicando. A Amazônia queima noite e dia. Aos animais que sobrevivem, resta o solo escurecido. As queimadas na região aumentaram 9% este ano. Para rebater as críticas, o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, postaram nas redes sociais um vídeo feito por pecuaristas do Pará. As imagens mostram um mico-leão dourado, que vive na Mata Atlântica e não na Amazônia. Em todo o país foram 114.728 focos de incêndio de janeiro até agora. É o maior índice para o período desde 2011. Mato Grosso, Pará e Amazonas são os estados mais atingidos. Em São Paulo, o governador João Dória sobrevoou hoje uma área no interior que queima desde o fim de semana. O estado acumula mais de 3 mil focos de incêndio no ano. 77% a mais que em 2019. E o vento, ele costuma carregar esse incêndio para áreas que a gente não tem nem como definir. Então, o corpo de bomba não consegue inventar nenhum tipo de operação para prevenir algumas vezes o foco, porque ele não tem como saber para onde o vento vai levar esse fogo. Parece um problema sem fim. O mapa com dados de satélite mostra o risco de incêndios nas últimas 24 horas. E a temporada de seca vai até o fim do mês. Então, é realmente muito atípico. É um ano que tem sim uma seca expressiva, mas também estamos sofrendo as consequências do fogo colocado em áreas de pastagens plantadas, sobretudo, e que estão escapando para essas áreas que estão mais secas. Capaz.